Pessoal, coloquei aqui para gravar, tá bom? Só para vocês ficarem um pouquinho mais tranquilos. Estou à disposição aí de vocês. Vamos lá. Está saindo o som aí, gente? Sim. Sim. Beleza. Bom, então vamos lá. Esse é o segundo dia do nosso workshop virtual, da nossa reunião, do nosso evento. E a gente vai falar hoje sobre a importância da graduação aeronáutica na aviação, na carreira, dos jovens que almejam entrar aí na aviação, esse ramo que a gente tanto ama, essa vocação aeronáutica. E ninguém melhor para falar isso do que o Fernando, da ONU do Airacá, que é a nossa parceira aqui do Aeroclube, de fora. e vamos todos acompanhar, que com certeza será de grande proveito para todos nós. Está contigo aí, Fernando. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Bom, primeiramente, eu queria dizer que é um prazer imenso estar falando com vocês, né? Nós nos tornamos parceiras e eu acho que o parceiro está em todos os momentos, né? E eu não poderia estar de fora dessa com vocês, né? Então, é um prazer imenso estar com vocês. E eu vou falar um pouquinho, tá, pessoal, sobre a formação da aviação. Eu preparei os slides aqui, eu vou compartilhar com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, está todo mundo conseguindo ver os slides? Positivo. Ok. Então, é a formação superior para pilotos. Foi o tema que me pediram para falar, né? Então, vamos lá. Então, eu queria primeiro me apresentar. Eu sou o Fernando Torquato, conhecido na aviação como Torquato, né? Possuo graduação em ciências aeronáuticas, MBA em executivo e gestão aeroportuária, especialização em gestão de projetos, sou mestrando em metodologias do ensino superior e suas tecnologias. Tenho as habilitações de piloto comercial, IFR, multimotor e instrução de aeronaves. Sou coordenador dos cursos de aviação da ONU Guaracá e Guaracá Aviation. Sou diretor executivo da Itaéria Brasil. Eu digo que é o maior treinador de aeroportos do mundo. É uma empresa espanhola. E é muito legal poder representar o Brasil junto a essa empresa. E também sou sócio fundador da TCLondrina. Fui dois anos na aviação executiva, né? E estou há praticamente oito anos coordenando cursos superiores na área da aviação. Então, eu acho que eu conheço um pouquinho sobre a parte de regulamentação, o que que... Qual que é a diferença entre os cursos? O que que a gente consegue proporcionar para vocês, alunos? Então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho. E eu sou uma pessoa que gosta um pouquinho de história, sabe? Então, eu sempre acho que a gente tem que começar com a história das coisas. Então, qual é esse histórico da formação superior para pilotos, né? Fiz um pequeno roteirinho aqui para a gente. Depois a gente vai falar por que nós devemos fazer um curso superior na área da aviação para sermos profissionais pilotos, né? Também quais as opções que existem hoje na área da aviação de graduação. Quais os cursos que ofertamos aqui pela Uni Guaracá, Guaracá Aviation e Polos Parceiros, incluindo o polo de Juiz de Fora, né? O aeroclube. E também vou falar sobre as matérias que podem ser abatidas para quem já possui habilitação de piloto. Que acho que é uma das dúvidas muito grande em relação aos pilotos, né? Em relação a qual matéria que eu posso abater. Então, eu acho que isso é bem interessante também nós discutirmos, né? E também, pessoal, eu estou disposto a ideias, sugestões, tá? Caso vocês queiram colocar o ponto de vista de vocês, no finalzinho também a gente pode estar debatendo. Então, vamos lá. O histórico dos cursos superiores na aviação, eles iniciaram na década de 90, né? Onde a tecnologia começou a ficar mais acessível e as aeronaves foram melhorando e tendo mais tecnologia embarcada nelas, né? Havia uma liberdade também das companhias aéreas darem descontos e também deles criarem promoções para estimular as pessoas a voarem, né? Nas companhias que tinham ali naqueles anos. Porém, o que eles começaram a perceber? Que faltavam profissionais habilitados e qualificados para suprirem essa demanda de mercado, né? O mercado da aviação, então, ele começou a crescer e mais pessoas foram voando. Os cockpit com a globalização começaram a ver sistemas um pouco mais sofisticados, veio o glass cockpit e ainda as companhias viam pilotos sem nenhuma formação específica para aviação. Então, só tinham pilotos que tinham a parte prática das escolas de aviação. E a demanda continuava crescendo, né? E a complexibilidade dos equipamentos embarcados nas aeronaves também começou a crescer. Aí, em 1993, a VARIN fez uma parceria com a Universidade Católica do Rio Grande do Sul e deu origem ao primeiro curso superior de ciências aeronáuticas do Brasil. Ele foi inspirado naquela universidade americana, Amber Riddle, né? Que é uma instituição que tem vários cursos relacionados à aviação. Então, a partir daí, o que aconteceu? Como a VARIN era uma empresa muito forte na aviação, e ela criou aquela escola para pilotos, né? Muitos pilotos começaram a se inscrever nessa escola para ingressar na aviação. Engraçado que, naquela época, houve um incentivo muito grande do governo, né? E muitas pessoas se formaram dentro da companhia. Então, a partir daí, eles viram que iniciou uma mudança na cultura da aviação do país. Profissionais mais qualificados e com uma visão sistêmica começaram a entrar no setor, né? E, consequentemente, mais faculdades começaram a implantar os cursos de ciências aeronáuticas dentro de outras instituições. No entanto, então, havia uma dificuldade muito grande com o custo alto da formação, porque o MEC, naquela época, ele exigia a formação prática para você ter o curso de ciências aeronáuticas e sair habilitado com a certificação de bacharel, né? Aí, nos anos 2000, houve uma democratização. Então, eles conversaram bastante sobre os cursos de ciências aeronáuticas. E, em 2002, o primeiro curso de ciências aeronáuticas foi reconhecido pelo MEC e a obtenção de licenças deixou de ser uma exigência, tá? Então, em 2002, foi homologada a primeira DCN, que é a Diretriz Nacional Curricular dos Cursos de Ciências Aeronáuticas, que é onde, desde a primeira DCN, a gente pode perceber que existem duas habilitações. Uma habilitação para piloto de linha aérea e uma habilitação para gestão da aviação civil. A habilitação em piloto de linha aérea exige as horas de voo e a habilitação de gestão não exige. Aí, foram abrindo o LEC para outros cursos, que era aviação civil, pilotagem profissional de aeronaves, que veio lá em 2016, né? Então, foram abrindo alguns LECs depois. Dessa forma, então, como deixou de ser uma exigência em 2002, por ter algumas habilitações, mais pessoas começaram a buscar essa formação, possibilitando que mais pessoas dentro do setor da aviação conseguissem também ser graduados, fazer a graduação. Apesar, então, dos anos 2000 ter a falência das três empresas, da Varing, da VASP e da Transbrasil, a aviação teve um crescimento muito grande. E o mercado, ele sofreu algumas mudanças e as empresas começaram a se aperfeiçoar e mais vagas dentro da aviação surgiram. E, com isso, houve uma popularização dos cursos superiores no ramo aeronáutico, né? Inclusive, com a diminuição de alguns requisitos, como as horas de voo para ingressar numa companhia, né? A gente já percebia que, naquela época, lá nos anos de 2000, 2005, quem tivesse o curso superior tinha uma redução de praticamente 50% das horas de voo, né? Então, algumas companhias exigiam 500 horas para quem não tivesse habilitação, o diploma de curso superior, e 250 horas para quem já tivesse o curso superior. Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente, quando eu for falar um pouquinho das companhias aéreas. E aí, o que a gente começou a perceber? Pessoal, que todas as pessoas que trabalhavam na área da aviação, eles começaram a procurar também essa formação. E hoje a gente pode encontrar, dentro dos cockpits da aeronave, profissionais que têm habilitação superior, pessoas nos corredores das aeronaves, pessoas que trabalham nas companhias aéreas, e essas pessoas foram responsáveis pela profissionalização do mercado da aviação, né? Que, além de uma humanização maior nas relações interpessoais, foram acontecendo dentro das companhias aéreas. Então, esse é um breve histórico, né? Sobre a história dos cursos superiores. E muita gente me pergunta, né? Fernando, por que eu vou fazer o curso superior de ciências aeronáuticas? Eu peguei um post ontem, ontem não, desculpa, foi na segunda-feira que eu preparei a palestra para vocês, do site da Azul. O que a gente pode perceber aqui? Vocês estão vendo o meu mouse aí? Mexendo? Sim, né? Então, vamos lá. Requisito para pilotos. A gente sempre ingressa numa companhia, como for piloto, na maioria das vezes, né? Ter o CMA de primeira classe, proficiência em inglês, ou seja, de Cal 4 ou superior, treinamento de simulador de avião a jato, que é o Jet Training, para quem não tem experiência na tripulação múltipla, né? Requisito mínimo obrigatório de 200 horas, certificado de capacidade técnica de piloto de linha aérea, ou seja, PLA teórico, faculdade de ciências aeronáuticas é uma vantagem e não é o mínimo, né? Passaporte válido acima de seis meses e habilitação de PCFR multi ou de tipo. Então, o que a gente percebe? Que para quem é formado de 250 a 500 horas e não formado de 500 a 1.000. Eu trabalho há praticamente oito anos na área de coordenação de cursos de aviação, cursos superiores, né? E eu tive a felicidade de ter alguns pilotos de companhia aérea como meus alunos, né? E eu sempre perguntava para eles, por que vocês estão fazendo o curso superior? Eu já tive alunos que eram pilotos internacionais, né? Já estavam no topo da sua carreira. E eu perguntava, por que vocês precisam estar fazendo o curso, né? E eu sempre tinha a mesma resposta. Fernando, para a gente não perder o nosso espaço no mercado, né? Porque a gente percebe que os copilotos estão vindo com muita bagagem teórica e é um perfil que a companhia quer, que é um piloto que sempre estuda, que mantém uma rotina de estudos, né? Então, por isso que eles acabam pegando o pessoal que tem formação de nível superior, né? Aí, eu fui conversar com outros pilotos, né? Inclusive, eu tive um aluno que era gestor de segurança operacional da Azul. E eu perguntei para ele, falei o nome dele, né? E falei, por que você está vindo aqui fazer o curso, né? Ele falou, Fernando, a companhia, para contratar, ela coloca que tem preferência quem tem um curso de ciências aeronáuticas, né? E se eles estão contratando quem tem preferência, porque quem está lá dentro exigindo esses requisitos, não vai ter o requisito. Então, as companhias, elas estão dando aporte para os pilotos que querem fazer o curso de ciências aeronáuticas, né? E eles estão pedindo realmente para os pilotos estudarem. Então, isso foi bem legal quando eu tive esse bate-papo com ele, né? E ele me disse algumas coisas também, alguns incentivos que as companhias aéreas dão e que muitos pilotos não sabem, né? Por exemplo, na semana de provas, quando o piloto está fazendo a graduação, ele tem aquela semana para ele estar estudando para fazer a prova, né? Então, geralmente, os cursos superiores, eles fazem uma semana de prova, né? Então, as empresas acabam liberando os pilotos nessa semana de prova para estar estudando, né? E há alguns sábados também que eu tinha após a graduação e alguns pilotos eram meus alunos também, né? Quando tinha prova de sábado, eles pediam licença e ficavam sexta, sábado, domingo, de folga. Então, eles tinham alguns requisitos também, né? Então, essa semana, geralmente, eles ganhavam folga da empresa. Então, é um benefício muito legal para quem tem um curso superior, né? E a gente percebe, pessoal, que, embora eles dizem que não é um requisito mínimo, as empresas estão contratando alguns, os profissionais que têm um curso superior, né? Eu tive um aluno que ele também tinha, ele era instrutor de uma escola de aviação e ele tinha 5 mil horas de voo. E aí, ele mandou o currículo para a companhia, eu estou replicando palavras dele, e o pessoal lá falou assim, você tem um curso superior? Ele falou, não, eu não tenho, mas eu tenho já 5 mil horas, né? Ele falou assim, quando você finalizar o seu curso superior, você pode procurar gente, né? Então, a gente percebe que, realmente, é um passo muito importante você fazer um curso superior, né? Então, aí, quais as opções que a gente tem de graduação, né? Temos os cursos de ciências aeronáuticas, então, né? No Brasil, eu falo no modo geral, tá? Com habilitação em gestão de aviação civil, outros cursos com habilitação de piloto de linha aérea, curso, esse curso surgiu em 2015 ou 2016, que era o Pilotagem Profissional de Aeronaves, né? E o curso de Aviação Civil também. Sendo esse Pilotagem Profissional de Aeronaves um curso tecnólogo que buscava uma formação rápida para os pilotos. E agora eu vou falar um pouquinho dos cursos de graduação que nós oferecemos aqui na Uniguaracá, Guairac Aviation e o Aeroclubo de Juiz de Fora. Nós temos o curso de Ciências Aeronáuticas com habilitação em piloto de linha aérea, né? Nesse curso, seguindo a regulamentação do MEC, há a necessidade do piloto ter as habilitações de piloto comercial monomotor IFR para se formar, tá? Ele precisa ter conhecimento em aeronaves a jato, ele precisa ter uma fluência em inglês, e tudo isso a gente conseguiu colocar dentro da matriz curricular. O curso de Ciências Aeronáuticas com habilitação em gestão de aviação civil, né? Ele é um curso voltado para quem quer ser piloto também, porém deseja trabalhar em outras áreas dentro da aviação, né? E, assim, é uma dica que eu acho que eu deixo para o pessoal, né? Muitos... Quando a gente fala assim, ah, quero ser piloto de uma companhia aérea, né? Que é o objetivo da maioria dos alunos, né? Pelo menos que eu vejo. Ah, ele acha que é só ser piloto. Ele não vê a possibilidade, de repente, de trabalhar em áreas administrativas dentro da companhia aérea e ser um piloto, né? Como eu tenho esses alunos que são pilotos, né? Então, eles me deram muito feedback e eu achei bem interessante. E hoje, para quem eu posso, eu replico essa possibilidade, né? De você pensar em ser piloto e também trabalhar em uma área administrativa dentro da empresa. Ser, de repente, um instrutor, um checador, ou até mesmo trabalhar na área administrativa, como gestor de segurança, entre outras áreas que a companhia aérea oferece para vocês. E também temos o curso de pilotagem profissional de aeronaves, que é um curso um pouco mais rápido, né? Que é um curso de dois anos e meio. E nesse curso, a gente também pede para que o piloto, no final do curso, apresente as habilitações para ele estar podendo receber o diploma. Aí, então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, né? Só para facilitar um pouquinho aqui para vocês. O que a gente percebe, pessoal? E o que eu fiz para chegar nessa matriz curricular? Eu tenho bastante amizade com o pessoal de algumas companhias aéreas, né? Então, eu sentei com esse pessoal, desenhei uma matriz e a gente foi trocando informações e eu realmente busquei a necessidade deles. Então, quando eu fui conversar com os diretores das companhias, né? Eu falei assim, o que vocês precisam para ter um piloto mais completo no mercado de trabalho? Aí eles falaram, Fernando, a gente precisa disso, disso, disso e daquilo. Então, eu fui reunindo informações para colocar na nossa matriz curricular, né? Aí eu fui montando a matriz e eu conversei com aproximadamente uns 40 pilotos que eu conheço de companhia aérea e fui mostrando da grade curricular e eles foram me dando feedback. Fernando, olha, a gente acha que falta isso, eu acho que falta aquilo. até eu chegar num denominador comum, né? Que atendeu a maioria dos pilotos e o pessoal da companhia aérea também, né? Então, o que a gente pode perceber? Que dentro da nossa grade curricular nós atendemos tanto o MEC, quanto a regulamentação da ANAC, quanto as companhias aéreas, né? A gente pode perceber aqui até a nomenclatura das disciplinas aqui, eles atendem a regulamentação do SIAC, né? Que foi no ano passado que foi... que houve essa mudança. Então, lá no primeiro semestre, o que a gente pode perceber? Que é o primeiro e o segundo modo, né? Que dentro aqui do... da nossa grade curricular, nós temos História da Aviação, Introdução de Aviação Civil e o curso de Piloto Privado, né? Por que a gente fez isso? Porque a gente quer formar desde aquela pessoa que está iniciando da aviação até aquela pessoa que já está na aviação, nós pensamos em algumas possibilidades, tá? No terceiro semestre, no terceiro e quarto módulo aqui, nós colocamos algumas disciplinas que a gente viu necessidade para o piloto ingressar e começar a voar, né? Por exemplo, Medicina Aeroespacial e Emergências Médicas, Peso e Balanceamento, porque muitas vezes o aluno vai para o voo e ele não consegue fazer um peso e balanceamento, né? Ele tem um pouco de dificuldade. A gente colocou psicologia na aviação, um rádio e comunicação para ele acompanhar a afonia aqui a partir do segundo semestre, que ele precisa começar a fazer a comunicação. Colocamos em inglês, técnico, SGSO, Ground School da aeronave. Então, geralmente, a gente fez uma crescente, né? Vocês vão ver que a gente tem alguns Ground School e essa aqui a gente colocou inicialmente o CESNINHA 152, que é a aeronave que geralmente as escolas de aviação possuem e é uma das primeiras que o aluno vai acabar entrando. A gente colocou uma prática de pilotagem em simulador que antes do aluno ir para o voo, ele começa, ele faz essa prática no simulador para depois ir para a aeronave, né? E fechando aqui no nosso primeiro ano, vamos dizer assim, prática de voo em aeronaves. Então, aqui ele já checa a primeira habilitação de piloto privado, né? Desde que ele tenha passado na banca e feito os exames médicos. Aí, no segundo ano, que são esses módulos aqui, 5, 6, 7, 8, aqui a gente colocou o curso de piloto comercial, né? Que é uma necessidade do aluno estar fazendo o curso em escola homologada. Colocamos também a prática do CRN, porque a gente acha que é bem interessante ele já começar o curso de piloto comercial fazendo a divisão das tarefas e das funções. no sexto módulo, a gente já colocou o ground school de uma aeronave intermediária, né? Então, a gente já subiu um pouquinho o nível da aeronave para esse aluno estar voando, né? Então, uma aeronave que tem um pouco mais desses temas. Colocamos prática de pilotagem em simulador 2, que é o início das navegações, a gente vai relembrar algumas manobras também no simulador de voo e a prática de aeronaves aqui. Então, aqui ele fecha o semestre também voando mais algumas horas. A gente percebe que ao longo, tirando o primeiro semestre aqui, todos os outros semestres os alunos acabam voando, né? Que a gente acha que é primordial. Colocamos em inglês também, né? Que tem... Que a gente quer muito que o nosso aluno saia com essa proficiência em inglês. Aí colocamos o MGO, que é o Manual das Empresas Aéreas, né? O Manual Geral de Operações, Organização do Transporte Aéreo. Colocamos também Veículos Aéreos Não Tripulados, que é uma matéria que está entrando na grade agora. que a gente percebe que durante esse ano a Embraer falou muito sobre os veículos, as aeronaves, vamos dizer assim, os carros voadores, né? Então, a gente colocou na grade também para a gente estar aprendendo sobre isso. Carta Jepp, sim, colocamos na grade. Técnicas modernas, que são a parte de aviônica, ground school, prática de pilotagem simulador e de aeronaves também. Aí, no nono e décimo módulo, nós colocamos aeroportos, CPT, doutrina operacional, fatores humanos, gestão de frotos, princípio da aviação agrícola, porque nós percebemos que, embora a maioria dos pilotos, eles querem ir para a área da executiva ou linha aérea, algumas regiões, eles têm essa parte da agricultura, né? Então, eu acho que, como nós estamos formando pilotos profissionais, eles têm que saber pelo menos um pouquinho de cada área, né? e o que essa área, de repente, pode fazer. Temos o estágio também, que dentro do estágio, os nossos alunos, eles acabam indo para oficinas, aeronáuticas, escolas de aviação, táxi aéreo. Então, depende muito da região onde nós estamos alocados. colocamos também prática de voo, o comandante, sua função administrativa, disciplinas aqui que são voltadas mais para a parte de, do piloto de linha aérea mesmo, né? Colocamos PBM, peso de balanceamento, radiocomunicação internacional, outra disciplina de estágio e uma disciplina bem legal aqui, que como nós queremos que os nossos alunos tenham uma experiência muito legal durante o curso, nós colocamos uma disciplina preparatória para o cálculo, né? Então, onde nessa disciplina a gente vai fazer aquelas provinhas com o professor, vai ser bem legal. E também, tráfico área internacional, ground school do JET training, né? Então, a gente vai ter a parte teórica do JET e depois vocês podem aproveitar e estar fazendo a prática aí junto com o clube de juiz de fora, né? Que é a nossa parceira e a gente sabe que tem uma máquina aí bem legal. E para finalizar, aqui também a gente fecha com a prática de pilotagem em aeronaves, fechando então a habilitação de piloto comercial monomotor IFR. Isso aqui na parte de pilotagem. Aí, na área da gestão, a gente também entende que embora algumas pessoas querem trabalhar na parte administrativa, eles também querem se tornar pilotos, né? Ou, de repente, aquela pessoa que quer se tornar um piloto, mas as horas de voo ele vai conseguir fazer um pouco mais espaçado, né? não nos três anos, mas aí em torno de uns quatro ou cinco anos. Então, a gente também colocou primeiro e segundo semestre que é a disciplina de... Primeiro e segundo módulo de disciplina de PP. A gente colocou também algumas disciplinas voltadas aqui para o peso e balanceamento, psicologia, radiocomunicação, porque, embora eles não estejam na ponta ali da aeronave, ele precisa saber da fraseologia correta, né? Colocamos comportamento humano nas organizações e fundamentos de administração, que são disciplinas que começam a se diferenciar das disciplinas de piloto de linha aérea. Aí, quinto e sexto módulo, nós colocamos aqui CRM, fundamentos da economia, o curso de piloto comercial, né? as disciplinas básicas. Aí a gente colocou fundamentos de contabilidade, comunicação empresarial, coaching, executivo e liderança dentro do sexto módulo também, né? Então, o que a gente percebe aqui, ó? Que muita gente fala assim, ah, vou fazer o curso de administração de ser piloto. Metade para mais do curso de administração está aqui dentro da grade de ciências aeronáuticas com gestão de aviação civil. vocês podem podem verificar em outras grades curriculares essas disciplinas aqui vai estar mais do que cinquenta por cento do curso de administração, né? E o curso de administração geralmente é cinco anos, né? E outra vantagem aqui é o que o nosso são três anos. Então, tem mais uma vantagem aí. Aí, sétimo e oitavo semestre em inglês, que é fundamental para a área da aviação, emergências gerais e cargas perigosas, MGO, tráfego, organização do transporte aéreo, veículos aéreos não tripulados, gestão de micro, pequenas e médias empresas, técnicas modernas no sistema de aeronaves, empreendedorismo e inovação, sistema de informação gerencial e gestão de pessoas, né? Então, o que que muita gente fala assim, Fernando, ah, mas eu eu quero fazer o curso e depois eu quero mudar a habilitação. Posso? Pode. Você pode tanto começar um curso, finalizar ele e buscar depois a segunda habilitação também, né? Que você sai que a gente consegue aproveitar muita disciplina aqui. Nono e décimo módulo, aí aqui já vai diferenciar bastante, tá? Que a gente vai ter gestão de frotas, princípio da aviação agrícola, matemática financeira, gestão estratégica, estatística, planejamento de cenários, né? E o décimo primeiro e décimo segundo vai diferenciar bastante também, que é gestão de custo, gestão das empresas aéreas, gestão de cadeia de suprimentos, comércio exterior, negócios inovadores de startup, marketing, gestão de operações aeroportuárias e manutenção de aeronaves. Então, a gente deu uma diversificada boa. para a pessoa realmente trabalhar na área administrativa e realmente não se sentir intimidado para quem, de repente, fez um curso específico na área de administração. E o curso de pilotagem profissional de aeronaves, que é de dois anos e meio, o semestre é menos do que os dois. E que aqui a gente tem o primeiro semestre curso de PP, terceiro e quarto módulo disciplinas também, a medicina aeroespacial, se a gente for ver, é bem colado na grade de ciências aeronáuticas. Quinto e sexto semestre também, quinto e sexto módulo, desculpa, ele também é bem coladinho. Aí ele começa a diferenciar um pouquinho no sétimo, oitavo, nono e décimo módulo. Que esse curso de pilotagem profissional de aeronaves, ele tem, ele tem, no mínimo, 1.600 horas. O nosso curso tem 1.660 horas. Então, ele é um curso mais rápido também que o curso de ciências aeronáuticas, que tem 2.650 horas. Então, tem praticamente mil horas a menos. Então, basicamente, são esses três cursos que a gente tem aqui, o pilotagem profissional a partir do ano que vem nós estaremos oferecendo ele presencial aqui em Guaracuava. E quem sabe a gente pode pensar alguma coisa em juiz de fora também no curso presencial. Eu deixo a dica para vocês. Abatimento de disciplina. Muita gente fala assim, Fernando, por que que eu sou piloto privado e eu não posso abater disciplina do curso de graduação? Porque quando nós fazemos o curso em Aeroclube, Escola de Aviação, ele não é um curso superior, é um curso técnico. e o que a regulamentação do MEC ele exige para a gente? Que a gente pode abater curso técnico com curso técnico, curso de graduação com curso de graduação, curso de pós-graduação com curso de pós-graduação e assim por diante. Então, o que que acontece? Quem tem o curso de piloto privado, a gente não consegue abater as primeiras disciplinas, né? Porém, nós achamos uma brecha na regulamentação onde o aluno que tenha o PLA teórico, né? O PCI, FI, o PLA teórico, a gente consegue estar eliminando essas, no máximo, dez disciplinas, né? Por causa da carga horária final dos cursos. Então, por isso que só com a habilitação de IPP, a gente não consegue abater a disciplina, né? Então, a gente estudou bastante essa parte de regulamentação pra gente não ter problema, né? E como é que a gente faz esse abatimento de disciplina? Então, o piloto que é piloto comercial, IFR, teórico e o PLA, ele faz um exame de proficiência aqui na instituição e ele tem que acertar o mínimo 90%. A prova são as mesmas questões da provinha da NAC, né? Tanto é que a gente tem um banco de questões que a gente libera pros alunos irem treinando antes de estar fazendo a prova, tá? Pra eles conseguirem fazer o abatimento das disciplinas. Tirou acima de 90%, a gente acaba batendo a disciplina. Tem um processo interno, né? Onde o aluno tem que fazer o protocolo na secretaria, aí sim a gente consegue estar fazendo o abatimento da disciplina. Aí, por exemplo, alguns alunos falam assim, Fernando, mas eu não conseguia bater as 10 disciplinas, né? Por questão de nota, mas eu tenho inglês. A gente consegue fazer um exame de proficiência em inglês? Sim, desde que o aluno tem o ICAL, a gente consegue estar fazendo abatimento também. E por que a gente chegou no número máximo de 10 disciplinas, pessoal? Porque pra gente não ter implicações na parte de certificação junto ao MEC, tá? Então, em cima da carga horária que a gente conseguiu, né? Que tem os cursos, a gente consegue estar abatendo no máximo essas 10 disciplinas. E eu posso dizer pra vocês que é o curso que mais abate disciplina, né? A instituição, vamos dizer assim, que mais abate disciplina, porque as outras instituições, né? Geralmente acabam abatendo no máximo quatro ou seis disciplinas, né? E a gente conseguiu fazer isso porque a gente tem uma carga horária maior, né? Vocês vão ver que os nossos cursos, eles são expostam em mais disciplinas, né? E por isso que a gente conseguiu chegar nisso daqui. Geralmente, nessa parte, o pessoal tem dúvida. E eu queria abrir pra perguntas, né? Ver se alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu falei até agora. Então, eu vou abrir o pessoal aí e a gente começa a fazer uma filazinha aí pra todo mundo levantar a mão aí bonitinho que a gente vai respondendo, o Fernando vai respondendo as dúvidas aí. Tchau. 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 O que é isso? Boa noite. Quem faz o PP e quer entrar para a área comercial executiva, qual é o tempo que leva para finalizar esse curso? Como é que é feito? É essa parte que eu queria uma explicação mais detalhada. Tipo assim, o cara vai fazer o PP inicial, mas ele quer trabalhar na área comercial, mas não, tipo assim, na Gol, na Azul, a área particular executiva, empresa, alguma coisa assim. Como é que fica essa formação? Ele quer trabalhar na companhia aérea, só que ele não quer finalizar a checagem das carteiras, correto? Não. No meu caso, eu quero fazer... Primeiro é o PP, né? Certo. Só que aí, depois, eu quero trabalhar na área comercial, linha executiva, né? Porque tem as especificações. Se é agrícola, se é... Entendeu? Como é que fica essa formação e quanto que custa? Certo. Então, eu vou te falar aqui pela formação de piloto de linha aérea, que é esse daqui, tá? Então, aqui, no primeiro semestre aqui, que é o primeiro e segundo módulo, você vai aprender a parte teórica, tá? No segundo semestre aqui, que é o terceiro e quarto módulo, você vai estar fazendo as horas de voo aqui do piloto privado, tá? Desde que você tenha passado na banca e feito o exame médico. E aqui, você já checa a carteira de piloto privado, tá? Em seis meses, então, você termina de voar aqui. No quinto e sexto módulo, que é o terceiro semestre, você vai começar o curso de piloto comercial, tá? Então, tá aí durante o sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo, primeiro e décimo segundo, você vai estar fazendo aqui as horas de voo e os cursos, tá? E no finalzinho aqui, você checa o piloto comercial, tá? IFR e monomotor. Aí, por exemplo, o valor da mensalidade hoje do curso, com as horas de voo, sem contar a hora de banca, de GRU, de exame médico, a mensalidade do curso é R$ 2.852,50, com desconto de pontualidade, tá? Então, pagando esse valorzinho por mês, durante três anos, lá você sai com o curso e com as habilitações. Aí, vamos supor, se você fala assim, Fernando, eu já comecei a voar aqui no Aeroclube de Juiz de Fora, tá? E eu quero... Só que eu quero fazer esse curso. Não tem problema nenhum. A gente... Aí você fala assim, só que eu quero fazer com o Aeroclube de Juiz de Fora, eu já comecei a fazer as horas. Eu quero fazer só a graduação. Aí eu vou falar pra você, Geraldo, até o... Você vai assinar um documento aqui pra mim, que até o finalzinho dessa graduação, você vai se comprometer a entregar as horas de voo, a gente entregar o diploma. Aí você conversa lá com o pessoal do Aeroclube de Juiz de Fora, acerta um pacote pra fazer as horas, e vai pagando só o valor da mensalidade, que é R$725,00, né? Com desconto de pontualidade, R$652,50. Ou você fala assim, ah, Fernando, eu não vou conseguir fazer nos três anos a parte das horas de voo. Eu vou conseguir, vamos supor, fazer em quatro anos, tá? Daí, o que de repente a gente pode fazer? A gente oferta menos disciplinas nos semestres pra você se formar em quatro anos, né? A gente pode estar fazendo isso. Ou a gente oferece o curso de Ciências Aeronáuticas com habilitação e gestão da aviação civil. Que nesse aqui não há necessidade de você estar fazendo as horas de voo junto, né? Mas você também sai lá no finalzinho com diploma de bacharel em Ciências Aeronáuticas. Então, assim, a gente pensou, sabe, Geraldo, em todas as situações, na pessoa que tem, vamos dizer assim, a possibilidade de estar fazendo o voo durante os três anos, né? E na pessoa que vai demorar um pouquinho mais, na pessoa que fala assim, não, eu tenho dinheiro pra comprar todas as horas de voo, né? E eu vou querer voar em dois anos. Você tem essa possibilidade também, né? Então, a gente faz um estudo mais personalizado da sua condição pra gente estar apresentando, né? Então, acho que isso é um diferencial e uma flexibilidade também que, por exemplo, eu nesses oito anos que eu coordeno cursos de aviação, não vi nenhuma instituição fazendo isso, né? No caso de o cara ter esse dinheiro pra bancar, tipo assim, pegou do zero, ele já pode só terminar o PP ou se ele quiser trabalhar na área comercial, já vai entrar num perfil direcionado pra essa área? Isso, vamos supor assim, se você falar assim, Fernando, eu quero ir pra companhia aérea, né? Eu realmente quero me tornar um piloto e quero focar na parte de pilotagem mesmo. Eu não tenho interesse na área administrativa, a gente vai indicar pra você o curso Ciências Aeronáuticas com Habilitação de Piloto de Linha Aérea, né? E você vai poder estar fazendo as horas de voo de maneira diferente da nossa matriz curricular, né? Por exemplo, você vai falar assim, olha, chega lá com o Leandro ou com o Igor e fala assim, pessoal, eu quero checar todas as minhas carteiras em dois anos e fazer o curso de Ciências Aeronáuticas com vocês. Posso fazer? Pode fazer sem problema nenhum, né? Aí a gente faz uma personalização do seu curso pra você. O cara tendo condições financeiras, qual é o tempo que ele levaria? Do zero até chegar um piloto executivo? Olha, depende muito do local onde ele vai voar, tá? E da meteorologia. Então, eu não posso te precisar, assim, quanto tempo que você vai conseguir checar, né? Mas eu posso te dar um exemplo que foi o que aconteceu comigo, né? Eu voei numa região que me possibilitava voar todos os dias. Voei numa época onde a escola de aviação tinha várias aeronaves, igual o Aeroclube de Juiz de Fora, eu sei que tem várias aeronaves, né? E eu chequei o meu piloto comercial em 38 dias. Assim, eu voei, teve dia que eu voei 11 horas no dia. Eu não recomendo muito por questão de aprendizado, né? Mas, assim, eu acho que para você sair do zero até ter a carteira de piloto comercial, eu pensando em bancas, cursos teóricos, na faixa de um ano e meio a dois anos, eu acho interessante. A pessoa que tem o poder para estar comprando todo o pacote de horas de voo. Até o Igor, o pessoal do Aeroclube, pode me corrigir, né? Se, de repente, esse tempo vocês acham que é legal, né? Para ele estar se formando. É, esse tempo aí é um tempo regular. Tivo de 10 meses, 12 meses, é muito difícil alguém conseguir cumprir, até mesmo para... porque é uma câmara muito grande, tem uma dedicação muito exclusiva, e você começa a entrar em alguns outros problemas que é o que você falou aí, manutenção, metrologia, e a própria burocracia da agência às vezes também te dá uma atrasada nesse plano mesmo. Então, um tempo razoável aí é esse de um ano e meio mesmo para se formar o piloto. Até pela própria maturidade que é necessário para o piloto ter aí de experiência de voo, né? É, porque assim, o que eu posso acrescentar, tá, Geraldo? Por que que eu fiz, vamos dizer assim, eu chequei minhas carteiras tão rápido, tá? Porque eu estava voando num... 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 num táxi aéreo, né? E eu queria aproveitar a oportunidade que eu estava voando no táxi aéreo, como copiloto ali, eu sempre ia num voo de manutenção, sempre... eu ia para ganhar experiência dentro do táxi aéreo, então eu falei assim, eu preciso aproveitar essa oportunidade que eu já estou aqui dentro. Então, se eu checar todas as minhas carteiras, eu... a possibilidade de eu entrar registrado aqui é muito maior, né? Então, por isso que eu fiz essa formação mais rápida, né? Mas eu não aconselho, porque, assim, eu poderia ter aproveitado mais. Eu sei que quando a pessoa está querendo se formar, né? A pessoa, ela quer já ter as carteiras e quer voar muito rápido, né? Então, o que que eu falo para os meus alunos? Vamos fazer o passo a passo, vamos estudar primeiras missões, vamos estudar o teórico, quando tem que estudar o teórico, o prático, quando tem que estudar o prático, para você aproveitar essas oportunidades, né? Vai nos aeroportos que você quer ir, né? Peça sempre para a escola de aviação, olha, tem vontade de ir em tal lugar, existe essa possibilidade, vamos estar fazendo planejamento. então, assim, aproveite o máximo essa hora que você está fazendo a instrução, porque ali, realmente, eles estão formando profissionais e colocando o nome deles em risco, né? Para estar formando vocês. E comercial, é quantas horas ao total de voo? para você fechar o piloto comercial 150 horas em escola homologada. Esse comercial que você fala, não é essa linha da Gol, da Azul, não, né? É qualquer uma que seja remunerada, não é isso? Isso, é para você começar a trabalhar como piloto, você tem que ter a habilitação de piloto comercial checada. Ah, tá. Quanto é as horas, você falou? No mínimo, 150 horas de voo. É 150 horas de voo que vocês costumam fazer aí, Igor? É 150 horas. 150 horas. A média da formação é essa. Do PC mono ou do PC multi-fm. O multi-motor, né? Exato. Exatamente. No caso, para fazer um comercial legal, é mono ou bi-motor? Ou já? Não sei. Aí depende muito o Geraldo da disponibilidade que você tem, né? Eu sempre costumo falar com os alunos assim, quanto mais habilitações vocês tiverem, mais fácil para vocês ingressarem de repente em um trabalho e também assim, mais experiência vocês vão ter dentro da aviação. por exemplo, eu vou falar no meu caso, eu tenho as habilitações de piloto comercial, multimotor, IFR, de instrutor de voo, né? Tem algumas habilitações que eu quero tirar ainda, né? Por exemplo, de planador. Então, assim, são experiências que você vai estar tendo durante a sua carreira na aviação que vão te agregar valores para o seu voo, né? Então, quanto mais habilitação você tiver, se você tiver a possibilidade de estar checando o multimotor, é um curso muito bom, né? Onde você vai aprender quando tiver uma pane de motor, como que você segura o avião, quais as características dessa aeronave, né? Você realmente sentir o peso do monomotor ali, que depois você sai com a perna tremenda balançando ali do voo, quando você segura pelo menos uns cinco minutinhos ali, você vai ter uma experiência muito legal, tá? Um outro curso que eu recomendo muito, o pessoal está fazendo, tá? Que eu digo que é o melhor curso que eu fiz na área da aviação, é o curso de instrutor, né? Ali a gente aprende realmente bastante pane, a gente aprende algumas características, a gente aprende consertar alguns erros que a gente tinha no curso de piloto comercial, né? Eu sei que eu ia perguntar, no caso de você tá fazendo, terminou o PP, você já pode de repente engatilhar aí como um instrutor de voo até você terminar o comercial? Não, você precisa fazer o comercial primeiro, pra depois fazer o curso de instrutor. Ah, tá. Só me repassa o valor das mensalidades, que eu não assimilei direito. A mensalidade do curso com as horas de voo R$2.852,50, tá? E sem as horas de voo R$725,00, tá? Aí tá com desconto de pontualidade pra R$652,50. Ah, mas esses 30 dias aí, quantas horas de voo que tá incluído aí nesse pacote? dentro do pacote com as horas de voo, você tem 150 horas de voo, né? Tendo 130 horas de voo visual e 20 horas de voo por instrumento. Ah, tá. No caso, aí seria um curso de dois anos, mais ou menos. um curso de três anos. Três. Obrigado. Ela também. Deita, deita no chão que ele desce. Feito só. Isso. Ó, deixei. E, pessoal, mais alguma dúvida em relação aos cursos? Tem um, eu vou liberar ele aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Qual o grande diferencial entre o voo bimotor ou monomotor e se lá na frente vai fazer uma diferença pela quantidade de voo, de horas de voo de monomotor para bimotor? Bom, a diferença vamos dizer assim, você vai ter uma diferença na habilitação e no conhecimento, né, Fred? Por exemplo, o avião monomotor, quando você está voando, você aprende lá que se der uma pane, né, de motor como tem o sol, você vai ter que o quê? Vim para o polvo, né? E o bimotor já tem um pouquinho de diferença, porque se der pane em um motor, você já tem um outro motor que pode te levar para o outro aeroporto, né? Ou você pode contar continuando o seu voo. Então, assim, você vai ter algumas experiências que vão te dar uma consciência situacional de realmente o que você pode fazer em relação ao voo. se você prossegue ou se você vem para o polvo, né? Quando eu fiz o... tirei a habilitação de multimotor, né? Eu achei muito interessante porque eles pagam bastante pane de motor, né? Então, você vem realmente segurando o motor, você aprende a dominar a máquina que ele, querendo ou não, tem uma força maior, né? Então, tem uma diferença muito... Eu acho, assim, uma diferença considerável, né? E você sai com uma segunda habilitação. Isso... nave, né? Isso. Aí, a outra pergunta sua, eu não lembro qual que era. E, posterior ao curso, tantas horas de mono ou tantas horas de motor, se lá na frente faz alguma diferença? Faz a diferença, por exemplo, quando você vai buscar um emprego, né? Vamos supor, se o requisito lá for ter a carteira de multimotor, então, aí vai fazer uma diferença muito grande, né? Então, aí você realmente não vai poder ter... se candidatar aquela vaga tendo só a carteira de mono motor, né? Entendi. Tem uma situação... Vou fazer um complemento no que é da pesquisa aí, é que a aviação é redundante, né? Então, assim, é claro que existe aí uma peculiaridade em relação ao voo multimotor, né? Que, quando você perde um motor num voo multimotor, não quer dizer que perdeu 50% da sua eficiência. Isso chega aí a quase 80% na eficiência do voo multimotor. Por isso, às vezes, vocês podem ver aí que caiu um avião com dois motores, ele esquece de ficar um pouquinho controlado, quando ele perde essa... Ele entra nessa situação de um voo monomotor por pane ou por alguma condição adiante, ele não perde apenas 50%, mais do que 50%, né? Então, é só fazer adendo aí que também vocês vão adquirindo já durante a própria experiência, durante a própria carreira que vocês foram vendo aí no meio da aviação. pessoal, isso que ele falou é bem importante, né? Porque realmente, o que que a gente pensa? Perder um motor, eu vou perder 50% da potência? Não. Realmente, é isso que ele falou mesmo. Dependendo da aeronave, você perde de 60 a 80% de potência, né? Então, é bem considerável, né? Então, o que eu costumo dizer? Quanto mais aeronave você conseguir voar, mais horas de voo você tiver, mais experiência você vai ter, né? Para a sua carreira profissional. Entendi. Tem duas mãozinhas levantadas aqui. Tem um grande aí. Vamos lá, Peter, pode fazer a pergunta. Oi, Torquio Pato, boa noite, tudo bem? Boa noite. Olha só, ontem e hoje eu tive dificuldades para poder acessar a live e não consegui verificar todas as informações que vocês passaram. Mas eu vi você falando aí agora há pouco sobre a questão de valores. Seria como você passar essas informações via WhatsApp, já que houve essa fala e que não estava pedindo para repetir a todo momento? Tenho, tenho sim. Você pode você pode pegar o meu contato ou você pode pegar o contato também do pessoal de Juiz de Fora, né? Que eles são o nosso polo parceiro, né? E de repente fica mais fácil para você tirar algumas dúvidas. Você é de qual cidade, Fred? Vitória da Conquista, Bahia. Vitória da Conquista? É, está mais pertinho dele. está mais pertinho do pessoal de Juiz de Fora do que aqui em Guaracuava, né? Mas o que que a gente vai pedir? Leandro, se você puder colocar na naquele chat que tem do ladinho ali, o contato de vocês, né? A gente já pega o contato dele para a gente estar tirando as dúvidas, passando valores, né? Eu vou colocar aqui um e-mail do Oroclube e a gente encaminha tudo. Gente, a gente está chegando aí, é quase uma hora aí de bate-papo aí, o Zoom vai precisar encerrar nossa sala, então, quero ver se a gente tem mais alguma dúvida para a gente poder também liberar o Fernando aí, ficar com a boa vontade de estar na realidade da gente hoje, tirar nossas dúvidas. Alguém mais? Tendo alguma dúvida para a gente poder encerrar aqui hoje? Eu gostaria de fazer só mais uma pergunta que eu não entendi direito na informação, mas vocês fazem as horas de voo junto com os valores da faculdade, é isso? Isso mesmo, dentro dos valores do curso, né, de ciências aeronáuticas com habilitação de piloto de linha aérea, estão inclusos os valores de 70 e 30 horas de voo visual e 20 horas de voo por instrumento, né, dentro dos nossos parceiros aqui. Respondido, Fred, mais alguma dúvida? Não, e felizmente falhou de novo aqui o áudio, eu acabei não ouvindo toda a informação. Bom, vamos lá, então, dentro da, do valor da mensalidade do curso de ciências aeronáuticas com habilitação em piloto de linha aérea, estão inclusos 130 horas de voo visuais, tá, e 20 horas de voo por instrumento. Então, você consegue estar checando a habilitação de piloto comercial, monomotor e FR dentro dessa, dessa valor, desse valor da mensalidade. O que não está incluso no valor da mensalidade, tá, é a GRU pra você fazer as bancas da NAC e o voo de cheque, certificado médico aeronáutico e outra GRU que você precisa pra estar fazendo, pra estar checando as carteiras, né. Então, a gente incluiu apenas as horas de voo. Então, voo de cheque, GRU, exame médico aeronáutico, a gente não colocou, tá, porque podia ser que o aluno reprovasse e tivesse que fazer de novo, então a gente teria que fazer uma média dos alunos em cima dessa GRU, podia ter alteração de GRU também, então, por causa desses valores a gente acabou não colocando. Aí, pessoal, uma situação também que eu acabei não falando, que até o dia 19, agora de outubro, nós estamos com desconto no valor da mensalidade, não das horas de voo, tá, porque o nosso curso, ele é composto, então, do valor do curso superior, né, que é R$725,00, a mensalidade, e R$652,50,00 com desconto de pontualidade. Então, a instituição está dando um desconto em cima dos R$725,00, um desconto de 50% para quem quiser fazer a matrícula até no dia 19 de outubro, tá, aí, muita gente fala assim, ah, Fernando, como que eu posso aproveitar? Você, você, liga lá para o Aeroclube de Juiz de Fora, fala, olha, pessoal, eu quero, eu quero fazer a matrícula, o, nós mandamos para vocês o link de inscrição do vestibular, tá, vocês fazem o vestibular em casa mesmo, não tem custo a matrícula do curso, tá, e os seis primeiros meses, vocês têm esse desconto de 50% em cima do valor da mensalidade, tá, então, no lugar lá de sair R$725,00, vocês vão ter um desconto de 50% em cima disso, tá, até o dia 19. Bom, tá, bola aí, Fernando, então já está aí uma das primeiras surpresas aí que a gente tinha para apresentar esse grupo aí, né, vamos fazer o encerramento. Bom, pessoal, então, assim, para a gente encerrar, eu gostaria muito de agradecer o pessoal do Aeroclube de Juiz de Fora, né, é um grande parceiro nosso aqui da instituição, é um prazer sempre estar falando com vocês, seja pelo WhatsApp ou pelos aplicativos, é, e dizer que se eu não for esse mês aí checar minhas carteiras, o mês que vem está chegando aí, tá, e, e a gente, e assim, eu quero o prazer de conhecer pessoalmente a escola de vocês aí, o Raza Aranave de vocês, trazer um pouco do conhecimento de vocês aqui para os nossos alunos, né, e eu só tenho que estar realmente agradecendo o apoio de vocês de sempre aí. A gente que agradece, a gente que agradece. Deixa o convite aí para a menina, né? Sim, vamos deixar o convite para amanhã, tá bem? Ok? Tá, João? No mesmo horário, amanhã, sete e meia, a gente vai continuar na nossa jornada aí, das nossas lives, dos nossos eventos, transmissões e sempre trazendo informações novas, trazendo conhecimentos novos, porque mais do que, eu acho que a gente se forma piloto, a gente tem uma responsabilidade de passar essa vocação aeronáutica, que é uma vocação muito bonita, né? E o máximo que a gente puder estar à disposição das pessoas, a gente está aí para tirar dúvida, porque a gente tem que seguir o nosso sonho, e se o sonho é voar, a gente tem que decolar. E a gente agradece muito hoje, tá? Foi excelente, agradecemos ao Fernando, e agradecemos a todas as dúvidas, quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato com a gente, pelo nosso e-mail, pelo WhatsApp, pelos contatos do Aeroclube, das nossas redes sociais também, o nosso Instagram, Aeroclube de Viz de Fora, o nosso Facebook, e a gente vai estar prontamente lá para responder a dúvida de todos aí. A gente agradece a atenção e estamos à disposição. Uma última pergunta, essas lives estão sendo gravadas, nós vamos ter acesso a elas em outro momento? Elas vão ser disponibilizadas no YouTube, amanhã. Ah, ok. Aí você pode rever, acompanhá-las com calma, pegar os pontos, e aí, se tiver alguma dúvida, anota aí, manda para a gente, que a gente responde na hora aí. É uma troca de informações, né? Ok, muito obrigado. Agradece. Então é isso, gente. Vamos encerrando, senão o novo Zoom daqui a pouco vai cortar aqui. E a gente convida novamente para amanhã, às sete e meia da noite, estaremos aí com um novo tema. Joia, muito obrigado a todos, estamos à disposição. Valeu, boa noite aí, pessoal. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Forte abraço a todos. Abração, bom descanso. Obrigado, igualmente. Bom descanso a todos. De novo. Obrigado, bom descanso a todos. Obrigado.